Bom, vamos começar pelo começo, né? O nome da cidade é meio complicado de pronunciar, então eu vou ensinar pra vocês. É Aix-en-Provence. Aix é como se você estivesse falando a letra X em inglês. Aix-en-Provence. Eu não conheço tantas cidades na França ainda, mas eu tenho a impressão de que essa cidade é uma das mais fofas e charmosas de todas. Essa pracinha aqui é o point da cidade, sempre tá cheio de dia e de noite, principalmente hoje que é sábado. Essa cidade é bem menor do que Montpellier. Se você ainda não viu o vídeo sobre Montpellier, clica aqui. Mas assim como Montpellier, Aix-en-Provence também é uma cidade de estudantes, né? Então tem muita gente jovem por aqui. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que as pessoas aqui são super legais e super amigáveis. Então aquela fama do francês mal-humorado, né? Meio carrancudo. Eu acho que isso só se aplica a Paris mesmo, porque aqui, na verdade, todo mundo tranquilo, todo mundo bem simpático.